O Tribunal Superior Eleitoral caçou o aliminar que mantinha no cargo o prefeito de Rolândia, Johnny Lehmann. A decisão, por unanimidade, saiu ontem. Johnny Lehmann é acusado de abuso do poder econômico e uso indevido de veículos de comunicação na campanha de 2012. A decisão também atinge o vice-prefeito da cidade. O presidente da Câmara, José de Paula, deve assumir o cargo.